Eu não, eu não Não sei, talvez, será que ainda pensei Triste acordar, saber que ainda não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Nada é nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei ninguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você é mais longe Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E aí E aí